Fala família Alrabone, a família mais chata com o carro do Brasil Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Alrabone, meu filho Aquele padrão pra quem é chato, nojento e insuportável com o carro No melhor de todos os sentidos Bom, você curte o pneu brilhando assim, nesse aspecto top e tal? Você sabia que tem produto que passa no pneu que ele dá... Ele pode garantir um ressecamento no pneu ali? O pneu quando você compra ele tem uma vida útil determinada dele ali Isso aí não é segredo pra ninguém Agora, o uso de produtos incorretos pode acelerar a redução da vida útil do pneu Ou seja, se o pneu dura 5 anos, a borracha dele lá Produtos errados podem ajudar o ressecamento Esse pneu perde a elasticidade, ele vai rachando E ele vai estragar, vai furar, vai rasgar com muito mais facilidade E até perder a eficiência dele na rua, numa viagem, enfim Então o produto que é usado de forma errada Pode sim, demora pra poder ressecar, pra poder estragar Demora Mas em relação a um pneu que só usa produto certo E o que só usa produto errado O pneu que usa produto certo pode durar muito mais tempo Hoje eu vou mostrar pra vocês como que pode fazer um condicionamento no pneu O que é isso? É aplicar produto certo, que ele vai hidratar Fortalecer a borracha do pneu E por ele ser a base d'água livre de solventes Ele também vai conseguir evitar esse ressecamento E ele vai garantir também ali toda repelência à água, à lama, sujeira, enfim Ele continua mantendo um aspecto de brilho Principalmente quando você aplica dupla camada E quando você aplica uma só Ele deixa o aspecto um pouco mais acetinado Um brilho um pouco mais discreto E ele mantém uma alta durabilidade Resistência E esse quesito que ele não vai impregnar sujeira, poeira Repele lama e repele água Tudo isso, um produto que é a base d'água Vai condicionar, hidratar e proteger o pneu do seu carro Mas antes de qualquer coisa Já se inscreve no canal Sapeca o dedo no like Ative o sino de notificação Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal Rabona e Claro No mundo dos chatos com carro E vamos junto Ative o sino de não Bom, a verdade é o seguinte Hoje eu vou mostrar pra vocês como que aplica um pretinho no pneu Pra deixar ele com mais brilho Ou deixar ele com brilho um pouco mais acetinado Tipo esse tom aqui E esse pretinho ele vai garantir essa resistência Que eu já falei com vocês Eu vou mostrar como que aplica e vou jogar uma água depois Pra poder vocês verem a resistência à água que esse pretinho tem Beleza? Bom, seguinte Eu vou aplicar esse pretinho aqui Se você quiser aplicar uma camada de pretinho Ele vai ficar mais acetinado Se você quiser aplicar uma camada Esperar a média de 10 a 15 minutos E aplicar a segunda camada Ele vai ficar com um brilho um pouco mais intenso Então você consegue controlar de acordo com o seu gosto O pretinho que eu estou usando é o Black P da marca EasyTech Beleza? Tem outros pretinhos de outra marca De outras marcas também Esse aqui é a base d'água Ele tem toda essa estrutura química que eu estou falando com vocês Que vai garantir essa eficiência que eu estou mencionando no pneu Mas se quiser comprar de outra marca Fique à vontade Se quiser comprar na Polybox Tem um cupom de desconto chato com carne Se quiser comprar lá Não compra também Isso aqui é dica Não é ordem Então vamos pro vídeo Aplicação e avaliar a resistência desse pretinho aqui Depois de ter certeza que você fez uma boa limpeza do pneu Pra que a sujeira não atrapalhe a fixação do pretinho na borracha A gente vai fazer a aplicação Que pode ser feito com um pincel Ou com um aplicador de espuma Igual esse que eu estou usando Eu gosto mais do aplicador de espuma Porque ele deixa a camada mais uniforme E ele não causa aquela camada excessiva Igual o pincel causa Que até espirra, respinga na lataria do carro Quando você anda E você vai fazer o espalho ali De forma uniforme É importante também esperar um tempinho de cura Você vê que é bem simples E já no primeiro momento Ele já vai dando Essa aparência um pouco mais acetinada Nada de brilho excessivo Pra atender justamente o gosto Das pessoas que gostam do pretinho nesse perfil Se você quer uma camada um pouco mais com brilho É só esperar De 10 a 20 minutos E fazer uma nova aplicação Nessa aplicação Nessa primeira demão de aplicação Você vai observar Que é um brilho mais acetinado Um pouco mais uniforme também Aqui nesse caso Eu já vou fazer uma segunda camada Ou seja, uma reaplicação Pra deixar o brilho No aspecto mais molhado E atender esse tipo de gosto Então a primeira camada Deixa um brilho mais acetinado A segunda camada É um brilho um pouco mais molhado Pra quem gosta desse perfil de brilho Depois de 10 a 20 minutos de aplicação A gente já pode fazer um teste de resistência à água Que é o que a gente vai fazer agora Agora se liga só E aí Música 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 Bom, então é isso aí Não tem mais desculpa pra poder falar Que você aplica produto errado porque ele dá brilho Você aplica produto groselha Porque ela dá um brilho incrível A gente viu que a gente consegue fazer Os efeitos que a gente gosta E ainda da forma correta Então já não tem mais desculpa, né papai? Então é o seguinte, curtiu o vídeo, já se inscreve no canal Sapeca o dedo no like Ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro De tudo que rola no canal Rabone E claro, no mundo dos chatos com carro Eu tô te esperando lá no Instagram É dica em tempo real, são os bastidores do canal E vamos junto